Olá, tudo bem? Você está no canal Nilke Oliveira. Agora vamos para mais uma notícia. O presidente Lula, ao realizar novos exames no Hospital Sírio-Libanês, foi diagnosticado com pneumonia. Portanto, sua viagem à China, prevista para sábado, dia 25, foi adiada para domingo, dia 26. Segundo a CNN, a pneumonia do presidente é leve, mas Lula ficará no Palácio da Alvorada. Com isso, terá a reunião prevista para hoje, cancelada. Só lembrando que o presidente Lula vive dias de muita turbulência. Primeiro, ao fazer declarações indecorosas em tom de ameaça ao senador Sérgio Moro. E ontem, ao dizer que o plano de ataque ao senador Sérgio Moro não passaria de armação. Em breve, voltaremos com mais notícias. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais notificações.